Eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite eu te convido a dormir ouvindo este áudio subliminar do Ho'oponopono para cura, dinheiro, amor, restauração e vitórias enquanto você dorme. Este áudio vai apresentar a famosa oração do Ho'oponopono com mensagens ocultas que vão ampliar o poder de limpeza do Ho'oponopono para que assim você atraia amor, dinheiro, saúde, prosperidade, emprego, abundância e tudo de bom que você precisa e deseja. Você só precisa ouvir este áudio dormindo e deixar que as palavras penetrem os níveis subconscientes da sua mente e possam fazer a transformação completa. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais de 30 áudios para ouvir dormindo, áudios com mais de 4 horas de duração e assim usar o poder do Ho'oponopono para você curar diversas áreas da sua vida, eu te convido a conhecer o método ALFA, o meu treinamento mental. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Vamos lá, feche os seus olhos e apenas escute. Eu tenho certeza que você vai acordar amanhã se sentindo incrivelmente bem. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Dinheiro, eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu emprego, eu sou grato. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Meu passado, eu te amo. Meu passado, por favor, me perdoe. Sinto muito. Eu sou grato. Meu passado, eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu corpo, sinto muito. Meu corpo, por favor, me perdoe. Meu corpo, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha riqueza, sinto muito. Minha riqueza, por favor, me perdoe. Minha riqueza, eu sou grato. Eu sou grato. Minha riqueza, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Deus, por favor, me perdoe. Deus, eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Minha saúde, eu te amo. Eu me perdoe. Minha saúde, eu sou grato. Sinto muito. Minha saúde, eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Minha família, sinto muito. Eu te amo. Minha família, por favor, me perdoe. Minha família, eu sou grato. Minha família, eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro, sinto muito. Dinheiro, por favor, me perdoe. Sinto muito. Dinheiro, eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu emprego, sinto muito. Meu emprego, por favor, me perdoe. Sinto muito. Meu emprego, eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso, eu te amo. Por favor, me perdoe. Meu relacionamento amoroso, por favor. Eu sou grato. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu passado, eu te amo. Meu passado, eu sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu corpo, sinto muito. Meu corpo, por favor, me perdoe. Sinto muito. Meu corpo, eu sou grato. Meu corpo, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha riqueza, sinto muito. Sinto muito. Minha riqueza, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Minha riqueza, eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Minha família, sinto muito. Sinto muito. Minha família, sinto muito. Minha família, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Minha família, eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu relacionamento amoroso, sinto muito. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, eu te amo. Sinto muito. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha saúde, eu sou grato. Minha saúde, eu te amo. Sinto muito. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro, eu sinto muito. Dinheiro, por favor me perdoe. Sinto muito. Dinheiro, eu sou grato. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu passado, sinto muito. Meu passado, por favor me perdoe. Sinto muito. Meu passado, eu sou grato. Por favor me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso, sinto muito. Por favor me perdoe. Meu relacionamento amoroso, por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, eu te amo. Sinto muito. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Meu emprego, eu te amo. Eu te amo. Meu emprego, eu sou grato. Sinto muito. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha família, por favor me perdoe. Minha família, sinto muito. Minha família, eu te amo. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu corpo, sinto muito. Meu corpo, por favor me perdoe. Sinto muito. Meu corpo, eu sou grato. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha riqueza, sinto muito. Sinto muito. Minha riqueza, por favor me perdoe. Por favor me perdoe. Minha riqueza, eu sou grato. Minha riqueza, eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor me perdoe. Eu sou grato. É o relacionamento amoroso, por favor me perdoe. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, eu sou grato. Sinto muito. Por favor me perdoe. Eu sou grato. Deus, sinto muito. Eu te amo. Deus, por favor me perdoe. Deus, eu sou grato. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Minha saúde, sinto muito. Eu te amo. Minha saúde, por favor, me perdoe. Minha saúde, sinto muito. Minha saúde, eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu passado, sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Meu passado, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro, sinto muito. Dinheiro, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Dinheiro, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Meu emprego, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu emprego, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Meu relacionamento amoroso, eu sou grato. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso, eu sou grato. Eu sou grato. Minha riqueza, sinto muito. Minha riqueza, sinto muito. Sinto muito. Minha riqueza, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Minha riqueza, eu sou grato. Minha riqueza, eu sou grato. Eu te amo. Minha riqueza, sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu corpo, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu corpo, eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Minha família, sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Minha família, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu relacionamento amoroso, sinto muito. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, por favor, me perdoe. Sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Deus, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Deus, sinto muito. Deus, por favor, me perdoe. Sinto muito. Deus, eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. dinheiro, por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Minha saúde, sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso, por favor, me perdoe. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso, eu sou grato. Por favor, me perdoe. Meu relacionamento amoroso, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Minha riqueza, sinto muito. Minha riqueza, por favor, me perdoe. Minha riqueza, eu sou grato. Eu sou grato. Minha riqueza, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Minha família, sinto muito. Minha família, sinto muito. Por favor, me perdoe. Minha família, eu sou grato. Eu sou grato. Minha família, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Meu corpo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Meu corpo, eu sou grato. Meu corpo, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu passado, sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Meu passado, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu relacionamento amoroso, por favor, me perdoe. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso, eu sou grato. Por favor, me perdoe. Meu relacionamento amoroso, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Deus, sinto muito. Deus, por favor, me perdoe. Deus, eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Minha saúde, sinto muito. Me sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Minha saúde, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Dinheiro, eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Meu emprego, eu sou grato. Sinto muito. Eu emprego. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Minha família, por favor, me perdoe. Sinto muito. Minha riqueza, eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha família, por favor, me perdoe. Sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Deus, sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Deus, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Dinheiro, sinto muito. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Dinheiro, eu sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu emprego, sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu emprego, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Meu passado, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu corpo, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Deus, sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, eu sou grato. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha saúde, sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Minha saúde, eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Minha família, sinto muito. Minha família, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Dinheiro, sinto muito. Por favor, me perdoe. Dinheiro, sinto muito. Eu sou grato. Dinheiro, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Meu emprego, sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. 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 Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo, Deus por favor me perdoe, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, meu passado sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, meu emprego, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, sinto muito, 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 s Eu sou grato. Eu te amo. Deus, sinto muito. Deus, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha saúde, sinto muito. Minha saúde, por favor, me perdoe. Deus, eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu passado, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu passado, eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Dinheiro, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Me perdoe. Eu sou grato. Meu emprego, por favor. Eu te amo. Meu emprego, eu sou grato. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, sinto muito. Sinto muito amoroso, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha riqueza, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu corpo, sinto muito. Eu te amo. Meu corpo, por favor, me perdoe. Meu corpo, eu sou grato. Sinto muito. Meu corpo, eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu passado, sinto muito. Eu te amo. Meu passado, por favor, me perdoe. Meu passado, eu sinto muito. meu passado, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, minha família, por favor me perdoe, sinto muito, eu sou grato, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, meu relacionamento amoroso, sinto muito, meu relacionamento amoroso, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, 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 s por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, Deus, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, dinheiro, eu sou grato, sinto muito, eu te amo, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, minha riqueza sinto muito, sinto muito, sinto muito, minha riqueza, sinto muito, minha riqueza, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, meu emprego, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, sinto muito, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, 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 Minha família, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu passado, eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Meu corpo, por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Meu passado, sinto muito. Meu passado, por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Minha família, sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Deus, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Minha saúde, sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. meu corpo, por favor, me perdoe, sinto muito, meu corpo, eu te amo, por favor, me perdoe, eu sou grato, eu te amo, meu passado, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor, me perdoe, por favor, me perdoe, meu passado, eu te amo, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, meu relacionamento amoroso, por favor, me perdoe, meu relacionamento amoroso, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, Deus, sinto muito, eu sou grato, eu te amo, Deus, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, por favor, me perdoe, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grato, eu te amo, dinheiro, sinto muito, 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 por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, sinto muito, eu sou grato, eu sou grato, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, Eu te amo. Minha riqueza sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Deus, sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Deus, eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso. Sinto muito. Meu relacionamento amoroso. Por favor, me perdoe. Meu relacionamento amoroso. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Minha saúde sinto muito. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Minha saúde. Eu te amo. Minha saúde. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Minha família. Eu sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Dinheiro. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Meu emprego. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Eu sou grato. Meu emprego. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu passado. Sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Passado. Eu sou grato. Meu passado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu corpo. Eu te amo. Meu corpo. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Meu corpo. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Minha riqueza. Sinto muito. Minha riqueza. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Minha riqueza. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Minha família. Sinto muito. Minha família. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Minha família. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Deus, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Deus, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, dinheiro, por favor me perdoe, sinto muito, dinheiro, eu te amo, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, meu passado, por favor me perdoe, sinto muito, eu sou grato, meu passado, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, sinto muito, eu te amo, sinto muito, eu te amo, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo, minha riqueza, sinto muito, sinto muito, eu sou grato, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, Deus eu sou grato, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, eu te amo, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, meu passado, sinto muito, meu passado, eu sou grato, por favor me perdoe, eu te amo, eu te amo, dinheiro, sinto muito, dinheiro, sinto muito, eu sou grato, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, meu emprego, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, meu relacionamento amoroso, sinto muito, eu sou grato, eu te amo, meu relacionamento amoroso, eu sou grato, sinto muito, eu te amo, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, minha riqueza, sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, por favor me perdoe, eu sou grato, sinto muito, 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 por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, meu relacionamento amoroso, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, Deus por favor me perdoe, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, minha saúde por favor me perdoe, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sinto muito, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, 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 eu te amo, minha sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, minha família, sinto muito, 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 Sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu passado, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Meu passado, eu sou grato. Eu te amo. Meu passado, eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Meu relacionamento amoroso, por favor, me perdoe. Sinto muito amoroso. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Deus, por favor, me perdoe. Sinto muito. Eu sou grato. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Minha saúde, por favor, me perdoe. Sinto muito. Minha saúde, por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Deus, eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Dinheiro, sinto muito. Por favor, me perdoe. Dinheiro, eu sou grato. Dinheiro, eu te amo. Eu te amo. Deus, sinto muito. Deus, por favor, me perdoe. Deus, eu sou grato. Deus, eu te amo. 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 Legenda Adriana Zanotto